Olá dando um bom dia ao pessoal de Mombasa Hoje estou fazendo essa live no intuito de responder algumas perguntas De alguns comentários feitos pelos seguidores no meu canal de vídeo no Youtube Determinadas matérias que eu encaminho para esse canal e também compartilho Também encaminho para o Facebook, a minha página do Facebook A rede social foi criada para esses objetivos Para que as pessoas possam interagir com o assunto Ninguém é o dono da verdade, alguns tem o maior conhecimento Outros quando chegam a ver determinados assuntos, eles respondem Ele está ciente de toda aquela região onde ele viveu A determinada assunto que ele convive Então é sempre bom se contar com a ajuda de alguém Então eu sempre digo, não é bom você ser radical Você dizer que, achar que é o tal, que ninguém é dono da verdade Eu vou usando os meus conhecimentos conforme o dia a dia O que eu tenho de experiência, tanto da minha vida levada em Mombasa Na época da infância, da adolescência Brinquei muito nos rios, nos açudes, barragens Isso é minha paixão, acho que vocês já devem ter percebido essa coisa Uma coisa que mexe muito comigo De vez em quando eu estou fazendo uma matéria Tanto em período de inverno, que fica bonito Como também no verão Relembrando determinados assuntos que se passam Em volta de todo o município O município é grande Inclusive hoje eu quero procurar ver com alguém aí na rede social Quem é que tem conhecimento de um sítio por nome Alto Alegre Essa pergunta aí foi feita A tal pergunta foi feita pelo amigo Marcos Meirelles E pelo Ismael Tenho acompanhado seus vídeos divulgando as coisas de Mombasa E gostaria de saber se ainda existe um sítio Alto Alegre Que pertenceu ao Coronel Chico Machis Olha, Meirelles, pra ser sincero eu desconheço, cara Inclusive algumas localidades do nosso município Que eu passei a conhecer depois que eu voltei Do estado do Rio, onde eu levei 30 anos fora da Mombasa E tinha muita curiosidade de conhecer o município mais a fundo Inclusive ainda faltam muitas localidades Tem muitas localidades ainda do nosso município Que eu ainda não conheci E esse Alto Alegre, pra ser sincero Eu não conheço nem por nome Não tenho escutado falar nem pelo nome Eu gostaria que você me desse uma referência Pra que eu possa procurar Pra mim de se informar com alguém que é da região Que possa conferir Eu vou fazer essa pergunta também ao pessoal No Facebook Pra ver se alguém tem alguma referência Se é... Porque eu saiba os terrenos de Chico Machis Ele tinha vários terrenos de Mombasa, né? Entre eles tem a Morada Nova A Morada Nova fica na região do Catingueiro Que eu fiquei sabendo por acaso Quando falava Morada Nova Eu só imaginava aquela Morada Nova aqui Que fica ali na C.E. 363 Acesso à cidade de Itauá, né? Asfaltado E depois, por um acaso Quando eu fazia uma viagem lá pra Região do Catingueiro Saindo de Boa Vista pro Catingueiro Nós passamos na localidade Por nome Morada Nova também É uma vila Tem várias casas, né? Isso surpreendeu A gente não sabia Que o município Tinha outra Morada Nova Inclusive o município é dotado De várias localidades Cujos nomes são repetidos, né? Se pesquisar Em Catolés Além do Catolés do Mosquito No distrito Tem vários Catolés, né? Em várias regiões E assim vai Em muitas localidades Que eu nunca tinha estado nem falar Imagino conhecer Então, por enquanto Eu vou ficar te devendo Se alguém puder responder isso aí Eu vou agradecer Ok? Mais um comentário aqui Francisco Carlos Oliveira Lembranças, lembranças Tudo que você nos proporciona Obrigado pelo seu trabalho É dom de Deus Obrigado Eu espero que aconteça Esse dom realmente Obrigado pelo seu comentário também Também uma Uma pergunta de um cidadão aqui Ele ficou curioso Rapaz, eu observei Que você não tem canal Você não faz Como os outros fazem Quando escreve lá Inscreva-se no canal Dá um like Dá aquela curtida Tem deles que ainda Dá um alerta Antes de tudo Não se esqueça De se inscrever No meu canal É assim Dê um like Dá uma curtida Na verdade Eu não faço questão Nisso não Eu faço um trabalho Por amor à minha terra Comecei com esse trabalho aqui Quando fui criada Essa minha conta No YouTube Eu fazia a divulgação De um hit musical Que eu curti muito No estado do Rio Ainda curto muito Forró faz parte Das minhas raízes Forró das antigas Forró eletrônico Que na época Muita coisa Ainda não estava na internet Como eu colecionei CDs de forró Tenho guardado até hoje Então Esse canal Foi criado Pelo amigo Clegg Aqui de Mambas E eu aproveitei Para encaminhar Esses vídeos Vídeo foto Que eu fazia Depois eu passei A me dedicar mais A minha terra Mas a questão Do curtir De pedir para alguém Se inscrever Eu não faço Esse apego não Eles fazem Porque estão faturando Eu Na verdade Eu faço Por amor Porque eu tenho amor A minha terra Eu gosto de apresentar Ilustrar Em rede social E sempre digo A rede social Foi feita Para a gente Tirar proveito Apresentar as causas Eu não gosto De denegrer A imagem De político Nem A nem B Se ele estiver Fazendo alguma coisa Eu vou lá Filmar E vou apresentar Na medida do possível Eu vou solicitar Alguma coisa Além O que não está sendo Bem feito Alguma coisa Que não está sendo Benéfica Está sendo prejudicial Cabe a gente informar Mas fazer Denegrer A imagem De político O Abir Não é o meu Forte não Eu sei que Faz sempre ter um Que deixa a desejar Mas A intenção Não é essa Tá bom Mais comentários aqui Elda Paulinho Viva a cultura Nordestina Estamos aí Estou dentro Ela fez esse comentário Ela fez esse comentário Se referindo Aos trabalhos De filmagem Que eu fiz Na Carnaúba Relativa A cavalgada Que eu uso Por lá Relativa Ao padroeiro Daquele distrito Daquele distrito Que é o Santo Antônio Mais comentários Aqui Evaristo Oliveira Boa tarde Ismael O inverno parou Mas o trabalho Continua Parabéns Ontem você Conversou Com meus amigos Thiago E Paulinho E claro Com outros Conterrâneos É isso aí Garoto Teve um comentário Aqui Uma resposta Crítica Uma live Que eu fiz Para um amigo Francisco Lá da Praça Praça Matriz Na qual Eu disse assim Você veio do sul Aí teve um cara Que comentou lá Lembrando que São Paulo Não é sul Você pegou No meu forte Na geografia Embora Muita gente Não saiba O país Já foi dividido Em norte E sul Por isso Que até hoje O pessoal Aqui do nordeste Chama o sudeste São Paulo Rio Minas Espírito Santo Chama de sul Assim como vocês Aí do sudeste De São Paulo Do Rio Chama a gente de norte Inclusive até as músicas Tem umas que falam Que o nordeste É norte Bem cansado de pagode Me mandei pro Ceará Mas eu fui passear Fui passear no norte Gostei muito Tive sorte Conheci o Ceará Meu Ceará E a Japão A Japão A Japão A Japão Esse forró E a forró Nº 1 Oh mestre Que forró Bom Mestre Bom Demais As baianas Sabem das coisas Oh mestre Viva a Bahia Viva o norte Mestre Viva o forró Galvão A verdade do norte Quem é Qual os estados Que se referem ao norte O Amazonas O Pará O Amapá Rondônia Roraima Inclusive Um estado Novo Que até pouco tempo Era centro-oeste Era o Tocantins Que quando foi Desmembrado do Goiás Passou a ser norte Você vê como é Que a coisa muda Mas os costumes Se mantêm Eu tenho certeza Que São Paulo Rio Espírito Santo Minas Gerais Esses quatro estados Pertencem a região Sudeste E não o sul Mas aqui Pelo costume A gente divide Em duas partes País Norte e Sul Assim como Assim como já foi um dia Né Mas a sua A sua questão é válida Já o sul Nós sabemos Que é o Paraná Santa Catarina E Rio Grande do Sul Esses são os estados Da região sul Que compreende A região sul E nós moramos No nordeste Nós estamos aqui do Ceará Sertão Central do estado Ceará Região nordeste Que compreende nove estados Né Partido Maranhão Maranhão Se for citar os Nova Maranhão Piauí Ceará Rio Grande do Norte Pernambuco Paraíba Sergipe Alagoas E Bahia É isso né Mas eu considero Legal o sul O questionamento Realmente São Paulo Não é sul A gente chama Pelo costume A gente veio do sul Né Mesma coisa Quando eu chego lá Lá no No Rio de Janeiro Você veio do norte Ou acaba do norte Não é sul